Gente, começando mais um vídeo já assim, ó, mostrando o novo trabalho do meu esposo. Mais um trabalho, tá, gente? Se quer renda extra, né, mozão? Além das canecas, ele também começou a fazer este aqui, ó. É um trabalho pro irmão dele, que trabalha com acessórios pet. Eu já vou pôr umas roupas pra lavar, gente. Olha, tá transbordando o cesto. Mas aí eu preciso que ele termine o serviço dele aqui primeiro. Tô fazendo um almocinho. Já dei um banho nessa gostosa, tá bem cheirosa, né, filha? Tem um guri aqui na minha cama. Olha o cabelo. Acabou de acordar. E eu vou mostrar pra vocês, gente, a minha rotina realzona em família do dia de hoje, de limpeza, organização, tudo que a gente tem pra fazer, tá bom? Mas antes de começar, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, me sigam lá no Instagram e bora pro vídeo. Coloquei a máquina profissional. Ah, voltei as coisas do mozão pra cá, gente. Ele tá firme e forte aqui, ó, na tarefinha dele. Gente, almocinho concluído com sucesso. Esse é o nosso almoço de hoje. Um arroz branquinho feito na hora, um feijão também feito na hora. Um que bebe, né, frango com mandioca e uma farinhazinha. Então, vamos todos almoçar agora. Oi, gente! Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria indicar pra vocês o canal Casinha da Lani. Gente, a Lani é uma lindona, tem um carisma incrível. A casa dela é linda e ela grava, gente, motivação de limpeza, dicas pra dona de casa, comprinhas, decoração, receitinhas, faxinas, vlogs e muito mais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dela, da pessoa dela. Ela é incrível. Então, tô indicando pra vocês hoje esse canal abençoadíssimo, tá bom, gente? Não perca a chance de ir lá conhecer, aproveita, se inscreve, maratona. Ela vai estar lá aguardando vocês ansiosa e vai receber todos vocês com muito amor e carinho, tá bom, gente? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, tá bom? Não se esqueça do hashtag VimPelaLibinha. Ajudando a Lani, gente, vocês estarão me ajudando muito, 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 muito. E eu agradeço do fundo do meu coração. E aí Ajudando a Lani, gente, vocês estão me ajudando muito, 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 muito. Ajudando a Lani, gente, vocês estão me ajudando muito, 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 muito. Ajudando a Lani, gente, vocês estão me ajudando muito, 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 muito. E aí 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 Aí a gente combinou pra hoje à noite. Então agora é só aguardar, mas antes eu ainda vou assar um bolinho nele. Acabamento. Prontinho, gente. Pomponzinho pronto pra titio. Inclusive, eu vou deixar passando aqui, gente, a página do meu cunhado, tá? De acessórios para pet, pra vocês conferirem depois. Né não, mozão? Isso aí, pessoal. Trabalhando, né, amor? Porque aqui as contas tá apertada, né? Isso aqui é renda extra, ó, gente. Renda extra. Além das canecas que a gente trabalha, essa aqui é mais uma rendinha extra pra nós, né, mozão? Gente, é parcela de casa pra pagar, é parcela de carro pra pagar, é muita coisa. São quatro pessoas dentro de uma casa, uma criança pequena. Né, mozão? Tem todas essas aqui, ó, pra ele dar acabamento. E mais aquela outra corda. Pega lá, amor, a corda laranja. Olha, tem toda essa corda laranja também pra fazer. E aqueles ali, são os que ele finalizou. Gente, eu vou fazer o bolinho agora, tá? Aí, eu vou fazer essa massa aqui, ó, chocomousse. Esse aqui é o preferido de todos aqui de casa. Ele é um bolo bem, bem úmido, sabe? Bem fofinho. Olha, olha o quanto ele é pretinho, gente. Ele tem sabor de chocolate mesmo. Ele é uma delícia. Pra mim, é o melhor dessa marca aqui, ó. Esse bolo. Então, eu vou fazer pras crianças, né, e também pras crianças grandes aqui de casa. Bora lá. Gente, ó, tive que deixar um restinho pra quem? Pra mim. Fazendo aqui a caldinha, gente. Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas colheres de margarina e quatro colheres de chocolate em pó, tá? Essa é a minha caldinha do bolo. As crianças estão aqui no fundo, brincando de esconde-esconde, gente. Fala, oi, galera! Uhul! Gente, bolinho pronto, ó. Chocomousse com brigadeiro, né? Quase que meu bolo dá ruim, gente, porque eu desenformei ele meio quente, começou a rachar, ó. Mas vocês podem ver, ó. Cheio de caldinha, tá vendo, ó? Bem cremoso aqui. Que delícia. Aí eu vou partir um pedaço pra mostrar melhor pra vocês. Não ficou dos mais lindos, né? Mais gostoso, eu tenho certeza que ficou. Eu vou partir do it. Quando o tempo, o tempo vai lendo. E eu vou partir, ó. Quando eu vejo você dança e o momento que vem, quando eu fallo e o tempo vai lendo. Eu fallo em você. A folhinha de ovo Gente, bolinho preferido desse cidadão aqui do bem. Fala, filho. Deixa eu ver aqui, pegar um pouco de falta. Ficou muito bom. Minha mãe é a melhor boleira do mundo. Não, todos os meninos da rua gostam, né, filho? Com o aniversário de Elisa, pede com cinco vezes o bolo. Muito bom. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei a nossa rotina diária, né? De manhãzinha a gente foi na academia. Depois a gente chegou e o mozão já pegou, né, na ativa aí, no novo trabalho dele, né? Que é uma rendinha extra. E não, gente, meu esposo não está desempregado, graças a Deus. Porque eu postei uma fotinha lá no Instagram, né? E tem uma chuvarada de perguntas. Não, ele continua empregado, graças a Deus. Amém, Senhor. Conserve, né? Mas a gente sempre tenta buscar um extra, né? Porque nós somos uma família de quatro pessoas. Nós temos uma criança. Nós pagamos a prestação, né, da nossa casa, que a nossa casa é financiada. Pagamos também o... Como é que é o nome, gente? Pagamos também a prestação do carro, gente. É consórcio... Não é consórcio? É cons... Não sei, gente. Vou deixar passando aqui. Então, a gente paga também a parcela. Aí tem água, energia, luz, telefone, internet. Tantas coisas, né? E a vida do brasileiro, gente. É esse corre mesmo. Trabalhamos, sim. Nós temos a nossa lojinha. A gente deu uma parada com as plaquinhas. Mas a gente continua com as canecas, tá bom, gente? É, por enquanto, é só em Goiânia mesmo. Porque a gente tá fazendo e entregando, né? Quem sabe um dia a gente consegue aí estar enviando pra todo o Brasil. Mas no momento é só pra Goiânia. Então, é isso, gente. Queria esclarecer isso, tá? E não se esqueçam, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você tá chegando aqui e é novo. Me sigam também lá no Instagram. E que Deus abençoe grandemente o seu lar, tá bom? E não se esqueçam. Vão lá agora no canal Casinha da Alane, gente. Vocês vão amar. Ela é uma querida. Como eu falei, ela grava rotina de dona de casa. Motivação. E também, gente, recentemente ela tá fazendo uma reforma lá na casa dela. Ó, nota 10. E também, você que é youtuber, tá assistindo esse vídeo, gente? Lá tem um vídeo dela falando como ela conseguiu monetizar o canal dela. Quanto tempo ela levou. Solicitando a monetização. Tenho certeza que vocês vão gostar também, tá? Então, vão lá, maratonem o canal dela. Se inscrevam e deixa lá um hashtag VimPelaLibinha. Eu vou ficar muito feliz. Porque ajudando a Alane, gente, vocês estarão me ajudando também. Muito, muito, muito. A mim e a minha família, tá bom? Beijo carinhoso e abraço quentinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!